Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que nós estamos meditando nesses dias, somos exortados a viver não em discussões teóricas, hipotéticas, que não nos comprometem, quando vai ser o tempo, quando vai ser o fim do mundo, qual vai ser a hora, olha o que está acontecendo aqui, acolá, não, a vigilância de quem está ocupado em fazer o bem. Sabemos que o dia do Senhor, diz Paulo, virá como um ladrão, isto é, numa hora imprevista. Então, quem estiver ocupado em fazer o bem, está preparado para qualquer hora. O Senhor vem no final da nossa vida, que nós não sabemos quando é, sabemos todos que vamos morrer, só não sabemos o dia e a hora, mas o Senhor vem também durante a nossa vida e nos visita com as oportunidades que Ele nos dá de fazer o bem. Portanto, só quem estiver numa atitude de vigilância, no sentido de acolher a vontade de Deus em sua vida, é que vai acolher essa visita do Senhor. No Evangelho nós vemos isso, Jesus vai à sinagoga em Cafarnaum e ali ensina aos sábados, diz que Ele ensinava-os aos sábados. Ele está falando sobre o reino, e as pessoas ficavam admiradas com o ensinamento de Jesus, porque era um ensinamento com autoridade, não era só um ensinamento que citava outras autoridades, o Rabino A ou B, que fosse famoso, mas era um ensinamento que partia da experiência do próprio Jesus, de comunhão com o Pai. Então, Ele sabia ir direto ao ponto, Ele sabia qual era a vontade do Pai e quais são as grandes necessidades do ser humano, e a sua palavra, portanto, é de uma autoridade de quem está em comunhão com o Pai e também com o ser humano. E nessa sinagoga apareceu essa situação de um homem possuído por um espírito impuro. É interessante que aqui nesse Evangelho de Lucas, seja no capítulo 4, onde nós começamos a ler também Lucas capítulo 4, é a primeira vez que Jesus é reconhecido na sua identidade. E o curioso é que Ele é reconhecido por um homem possuído pelo mau espírito, por causa exatamente da sua palavra que desmascara. E o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir, eu sei quem tu és, tu és o santo de Deus. A gente podia pensar, quem vai confessar a identidade de Jesus em primeiro lugar deve ser um discípulo, e aqui não. Nós vemos, mas é claro, Jesus não aceita esse tipo de confissão, porque não é uma confissão de fé, de adesão a Ele, mas é justamente de resistência. Vieste para nos destruir, eu sei quem tu és, tu és o santo de Deus. Jesus diz então, cala-te e sai dele. Então o ensinamento de Jesus, além de ser um ensinamento de autoridade pela sua comunhão com o Pai, é um ensinamento de eficácia. Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. Ele derrota o mal. O espanto, portanto, se apoderou de todos. Que palavra é essa? É a pergunta. Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus ia se espalhando. Meus queridos irmãos, nós temos a graça de ouvir frequentemente, alguns diariamente, a palavra de Deus na Sagrada Liturgia. Temos a oportunidade também de participar frequentemente, alguns diariamente, da Eucaristia. A palavra anunciada por Jesus é uma palavra que a acolhida pode nos transformar e expulsar da nossa vida o espírito do mal. Os sacramentos que nós recebemos nos dão a força para vencermos o mal. Então essa é a vigilância que deve estar na nossa vida. Uma vigilância de escuta da palavra e uma vigilância de participação frutuosa nos sacramentos da igreja para viver na verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. Na caridade fraterna, no amor, no serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.